Cara, Hero 8 não toca mais de uma nota ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer um acorde, tá ligado? Se você tentar fazer um acorde com o Hero 8, vai ficar assim. Vai ficar estranho, tá ligado? Não tem como. Vai ficar sempre embolado. Porque o grave, quando você junta três linhas de grave ao mesmo tempo, ele embola, tá ligado? Porque, mano, o espectro do grave, se você for olhar no equalizador, é o menor que tem. Ou seja, ele tem menos espaço. Não é que nem os médios e os agudos, que eles têm muito espaço. Enquanto os graves, eles têm ali um range, que eles chamam de um espaço de 200 Hz, entre 100 e 200 Hz. Os médios e agudos, eles têm dezenas de milhares de Hz, tá ligado? De espaço, só pra vocês terem noção. Se você colocar três graves ao mesmo tempo, é como se você estivesse tentando colocar três coisas muito grandes dentro de uma gaveta muito pequena, tá ligado? Então, tipo, não vai caber e vai ficar tudo embolado, tá ligado? Então, esse é o princípio. O grave, ele sempre só vai ter uma nota no máximo. Isso aqui é o número de notas que você pode colocar, tá ligado? E aí, além disso, eu gosto de ativar o mono. Aqui, o slide eu deixo mais ou menos assim. E aí, se eu quiser, por exemplo, subir, ó. Se eu quiser fazer o slide, eu consigo fazer assim, tá vendo? Aqui, eu tô acionando duas notas ao mesmo tempo e ele tá indo de uma pra outra com uma determinada velocidade. Esse slide, você configura isso, tá ligado? É basicamente isso aí. Suave? Essa parte é muito importante que vocês configurem dessa forma. Aí, você vai evitar de ser oito. Às vezes, você coloca um em cima do outro e não se dá conta. Já evita esse erro. Tchau, tchau.